Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como exportar e importar produtos. É bem fácil, a gente vai usar 3 plugins. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês curtirem o canal e se inscreverem para receber os novos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo novo, então vamos lá. O primeiro passo é você vai acessar seu painel, vai clicar aqui em plugins, adicionar novo. Aqui na tela de plugins, vocês vão instalar aqui, clicar aqui em adicionar novo, e vai para a tela de plugin. Vocês vão colocar o WPAUXPORT, WPAUIMPORT e WPAUIMPORT e WPAUIMPORT E-COMMERCE. O símbolo dele é esse aqui, esse desenho. Vocês vão usar esse plugin aqui para exportar na primeira instalação de vocês, e no novo site vocês vão usar esses dois aqui, para importação. Eu vou fazer na mesma instalação aqui que é só para teste, mas no caso de vocês serão dois sites diferentes. Aqui nós temos 43 produtos, só para mostrar para vocês, que funciona. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer exportação aqui, a gente vai clicar aqui em export, nova exportação. Aqui a gente vai escolher o tipo de post, nesse caso eu quero produtos, só produtos. Aguarda um pouquinho e clica nesse botão aqui em migrar produtos. Já me mostrou aqui que tem 43 produtos. Eu não vou mexer em nada aqui, só se eu quisesse, se tivesse muitos produtos, eu poderia dividir aqui em vários arquivos. Poderia dividir aqui, mas no meu caso só tem 43, eu preciso. Se você tiver milhares, daí você faz assim. Você clica aqui em divida em grandes exportações em vários arquivos. No caso de vida, grandes exportações em vários arquivos. Tá bom? Então clica aqui em confirmar e exportar e aguarda um pouquinho. Se você tiver muitos produtos, vai demorar um pouquinho, tá? Vai descer de acordo com a quantidade de produtos que você tem. Aqui só são 45, então é bem rapidinho. Aqui, nessa tela, você vai clicar em pacote, tá? Ele vai baixar o zip. Já baixou meu zip aqui. Então agora na sua nova instalação, você vai clicar em all import, new import, tá? A gente vai usar a mesma tela porque é o mesmo site. Mas no seu caso são sites diferentes, né? Instalações diferentes, mas o processo é o mesmo. A tela de importação é essa. Você vai clicar aqui em upload de arquivo. Vai aparecer aqui na sua instalação. Que a gente acabou de baixar. Você aguarda um pouquinho, vai aparecer essa tela. Você clica em continuar, não mexe em nada, tá? Nessa aqui também, continua. Nessa aqui você vai clicar em continuar também, no tapa 4. Clica em continue. Aqui você clica no botão verde, tanto faz, em cima ou embaixo. Agora vai demorar um pouquinho, tá? Ele já terminou a importação. Agora a gente vai na tela de produtos aqui, ó. Antes estava com o QI e o FI, né? Eu vou atualizar aqui pra vocês verem. 88. Tá bom, pessoal? Esse era um vídeo rápido, só pra explicar pra vocês como importar e exportar produtos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou deixar os links para os plugins aqui na descrição, tá bom? Até mais! Então, eu vou deixar os links treinadores. Obrigado.